Galera, eu voltei porque eu esqueci de ensinar a bater bacão, eu esqueci de ensinar vocês a bater bacão, eu vou ter que ensinar agora, então, eu já mostrei meu rosto de uma vez, não, já mostrei isso aqui que é a minha terceira vez mostrei meu rosto, então, meus mil inscritos já eram. Tô muito triste, mas se vocês quiserem ajudar o canal, ou dando alguma ajuda no meu canal, e se inscrevendo, ou mandando coisas, ó, quer saber, bora lá me ensinar, tá vendo aqui, você faz assim, ó, você junta ela assim, aí você deixa, ó, aqui, ó, 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 calma aí, deixa eu continuar, você deixa um buraco bem aqui, Aí, vai sair do que vem, aí, é por isso que eu viro os cards, aí, vocês, todo dia, vocês, mas, segunda dica, quando você aprender esse bafão, você não vai conseguir virar, mas eu ficava assim, ó, Não virava tudo, não virava tudo, virava pouca, agora, de hoje em dia, num tapa, eu viro tudo, ai, vocês, eu tenho Madara, eu tenho Madara, Madara, você fora, você só for pra sempre, Por isso que eu tenho a foto do Madara, e por isso que meu nome é Madara das Redis, eu não sei porque, eu não sei porque, também, eu coloquei um dono, Madara das Redis, eu não sei fazer isso, mas deixa, ó, você fica assim, todo dia, ó, tá vendo, mas, você deixa também o médio, Desmantar o meu médico, se você já for adulto, vocês conseguem virar muito fácil, já que é criança, você tem que aumentar a mão um pouquinho, assim, mudar até aqui, ó, aí, você deixa o buraco aqui na frente, e, na hora que vocês for bater, você deixa bem pertinho, bem pertinho, e, bate, aí, você vira tudo, e eu, virei tudo, Não, 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 entra na frente, O que que você está fazendo no meu quarto? Estou assistindo, é, round 6, ah, é round 6, é o da Batatinha 1, 2, 3, né, esse mesmo, comecei agora, aí, o último, o último bolinho, aí eu vou parar de gravar, porque eu só vim ensinar mesmo, não, dir a perna, Miguel, todo dia, É, galera, acabei com o vídeo, espero que vocês gostaram, valeu, falou, obrigado pelos seus inscritos, obrigado inscritos, obrigado Maradinhas Adelizos, obrigado Madarinhas, obrigado Madaras, tchau, até amanhã!